Música Isso facilita o nosso trabalho, melhora as condições para o nosso munícipe, uma vez que ele vai reduzir as viagens até São José do Rio Preto, a gente deu todo um aparato, dividiu o transporte em duas vezes por dia, criou uma casa de apoio, mas se a gente puder manter ele aqui e fazer todo esse trabalho via online, pela telemedicina, vai ser de valia para nós na questão econômica, diminuir o custo dessas viagens e para o munícipe mais tranquilidade, mais facilidade de ele apenas ir até a nossa unidade básica de saúde e poder ter o seu atendimento. Eu creio que isso é bom para o município, é bom para o hospital e é bom principalmente para os nossos munícipes. Música É importante da gente lembrar que eles saem daqui muito cedo, quatro horas da manhã, às vezes para fazer um exame de sangue tem que ser lá. E aí às sete horas, depois eles têm que esperar até 15 horas para retornar para cá. Então tem idoso, diabéticos, então para nós é importantíssimo receber a telesaúde aqui no município, desafoga a fila, desafoga o HB e a gente tem os profissionais aqui, temos o médico, a enfermeira que vai acompanhar, então assim, e o paciente vem até nós, pertinho, a gente vai buscar em casa, se necessário for. Então assim, é importante demais a gente ter essa parceria com o HB. O hospital de base sempre se preocupou muito com a humanização, então a gente está levando um pouco dessa humanização que tem dentro da nossa instituição para os municípios, né? E esses municípios que estão fazendo essa parceria com a gente é de grande valia para os munícipes mesmo. Então é a humanização do hospital de base sendo expandida para os municípios. Legenda Adriana Zanotto